DJ Rio do Marlé E você, vem menina, vem menina, vem menina Eu quero o seu amor Eu quero o seu calor Eu quero o seu amor Bora, bora Só quero ficar, ficar com você Apenas noite de prazer Hoje você fica, fica pra valer Apenas só eu e você Vem menina, vem menina, vem menina Eu quero o seu amor Eu quero o seu calor Eu quero o seu amor Bora, bora Bora, bora Bora, bora, bora Menina, bora Só me enviar pra moçada Daqui a pouquinho pra encerrar Vem paletar um gabinete ou pra fazer a mistura pra gente Já, 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 uma rocha, uma rocha Uma sofrência pra galera Não ouvi, não ouvi mais Quem chegou? Quem chegou? O velho bom de porró Quem chegou? Agora agoniou Quem chegou? O velho bom de porró Quem chegou? Agora agoniou Vem convidado Vem convidado ontem Vem convidado ontem Um porró no interior Chegando logo cedo O povo se admiro Vem convidado ontem Um porró no interior Chegando logo cedo O povo se admiro Chegou Ei, chegou Chegou O velho bom de porró Ei, chegou 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 O velho bom de porró Ei, chegou Agora agoniou Quem chegou, chegou o pé bom de pão ró Quem chegou, agora agunhou Quem chegou, o pé bom de pão ró Quem chegou, agora agunhou Fui convidado ontem, num porró no interior Chegando logo cedo, o povo se admirou Fui convidado ontem, num porró no interior Chegando logo cedo, o povo se admirou Quem chegou, o pé bom de pão ró Quem chegou, o pé bom de pão ró Quem chegou, agora agunhou Quem chegou, o pé bom de pão ró Quem chegou, o pé bom de pão ró Olha a caça, o tesouro Procura da sopequinha Só tem que amostra esse poder Ganhou minha volta pra fermer Eu quis esse carro pra você Mostra o que tu gosta de fazer Gente, esse grave Eu quero ver jogar Ficou vontade, duvido, aguenta Você não sabe, mas vai acelerar Como é que amostra esse poder Mas não me amostra pra fermer Eu quis esse porró pra você Mostra o que tu gosta de fazer Você não sabe, mas não me amostra pra fermer Eu quis esse porró pra você Mostra o que tu gosta de fazer Gosto o que tu gosta de fazer Gente, esse grave Eu quero ver jogar Ficou vontade Duvido, duvido, aguenta Duvido, aguenta Você não sabe, mas vai acelerar Só tem que amostra esse poder Ganhou minha volta pra fermer Se eu fiz esse porró pra você Mostra o que tu gosta de fazer Então rebola, rebola Rebola o popozão Então rebola, rebola Na frente do paredão Então rebola, rebola Rebola o popozão Então rebola, rebola Na frente do paredão Pra cima vem com a dança e beijão! Abraço! Bora, netinho! Se paixão começou Então rebola, rebola Rebola o popozão Então rebola, rebola Rebolando até o chão Então rebola, rebola Rebola o popozão Então rebola, rebola Na frente do paredão Só no paredão Só no piseiro do bom Pra você vai tocar Pra você vai tocar Se tu quer dança Então rebola, rebola Rebola o popozão Rebola o popozão Rebola o popozão Então rebola o popozão Se eu mandar tu descer Você desce Se eu mandar rebolar Tu rebola Se eu mandar tu mexer Você mexe Mas se eu falar para Tu para na hora Se eu mandar agitar Tu agitar Fica só caindo, mano! É que agora que eu mandei Você obedece Assim, assim, vem Hoje eu te quero só pra mim Assim, assim, vem Obedecendo só a mim Assim, assim, vem Hoje eu te quero só pra mim Assim, assim, vem Obedecendo só a mim Agora se prepare A brincadeira já vai começar Então vem cá pra te abençoar No que eu vou te ensinar Vai lá, aumenta o som Pro clima todo esquecer A noite é nossa Hoje não tem hora pra parar Se eu mandar tu descer Você desce Se eu mandar rebolar Tu rebola Se eu mandar tu mexer Você mexe Mas se eu falar para Tu para na hora Se eu mandar agitar Se eu mandar tu ficar Você ficar Porque agora que eu mandei Você obedece Assim, assim, vem Hoje eu te quero só pra mim Assim, assim, vem Obedecendo só a mim Assim, assim, vem Hoje eu te quero só pra mim Assim, assim, vem Obedecendo só a mim Sucesso bom! E olha ela, olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela Olha ela espojando o seduzão Deixou sua revolta pra curtir o paredão Olha ela, olha ela, filha de papazinho, venham dançar na favela Olha ela, esbojando o seu lição, deixa sua revolta pra curtir o palidão Ela bate o bumbum no palidão Ela bate o bumbum no palidão Ela bate o bumbum no palidão Dançando, dançando, vai descendo até o chão Ela bate o bumbum, vai Ela bate o bumbum no palidão Ela bate o bumbum no palidão Descendo, descendo, vai descendo até o chão E olha ela, olha ela, filha de papazinho, venham dançar na favela Olha ela, esbojando o seu lição, deixa sua revolta pra curtir o palidão Olha ela, olha ela, filha de papazinho, venham dançar na favela Olha ela, esbojando o seu lição, deixa sua revolta pra curtir o palidão Ela bate o bumbum no palidão Ela bate o bumbum no palidão Ela bate o bumbum no palidão Descendo, descendo, vai descendo até o chão E o parceiro Raimundo de Chapadinha vem pra gente, hein Nós estamos juntos, hein Vai dar nota do amor Eu sinto de te amar Eu sinto de te amar Vai dar nota do amor Sinto de te amar Nossa e paixão Volta lá, escute aqui Quero ouvir seu nome Me abusa, me aflou Trazando pelo amor Te sentir Sinto de te amar Fazer o seu peduze Ou loucine Me encantou Você só tem Me vem pela noção Não sei mais Sem você Eu vivo Quero te amar Se você eu fico sem ar, já vai, não vai Se você não respirou, fico sem ar, já vai, não vai Se você não respirou, fico sem ar, ainda não soco Sinto te amar, vai, não vai, não vai Se você não respirou, fico sem ar Vem, 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 você parece um ouvidor Música 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 E ela foi traída, foi reclamar, ela pega no braço, me diz assim ó Opa, só no meu braço, a vida é minha, o que quiser fazer eu faço Abaixa o tom de voz, eu não sou surda não, me perdi o seu tempo na explicação Música 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 De internet, rapariga digital Nunca vou superar uma mulher real Esses perigotes de internet Que todo mundo escondeu Pra trair cê tem com outra maturita Eita menino Olha, patrocinador oficial Leandro Lima, botique de chapa De maranhão Logo você bebê O rei da esperteza Fechou o celular desloqueado na beleza Eu e você já era Quer conhecer uma pessoa Pegar o celular dela E essas perigotes de internet Rapariga digital Nunca vou superar uma mulher real Esses perigotes de internet Que todo mundo mordeu Quer trair cê tem com outra mais bonita Perigotes de internet Rapariga digital Nunca vou superar uma mulher real Esses perigotes de internet Que todo mundo mordeu Quer trair cê tem com outra Mais bonita do que eu Olha, patrocinador oficial Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau 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 Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar Te sofrerá não quer dizer que eu esqueci E não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Sem dia a gente se bater na rua Pra colocar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser, sou boa amizade Sem muita intimidade É só oi e tchau Sem abraço e nem beijo Esse comportamento de um mesmo casal É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço e nem beijo Esse comportamento de um mesmo casal Sem contato no moral Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar Te superar não quer dizer que eu esqueci E não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Sem dia a gente se bater na rua Pra algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou o amor Se você quiser Se você quiser, sou boa amizade Sem muita intimidade E é só oi e tchau Sem abraço e nem beijo Esse comportamento de um mesmo casal É só oi e tchau Sem abraço e nem beijo Esse comportamento de um mesmo casal Sem contato corporal Eero, eero, eero O povo gosta do piseiro Eero, eero, eero O povo gosta do piseiro Eero, eero, eero O povo gosta do piseiro Levanta a lojinha aí E do desmonteiro Corra pra ser bom Tem que ser o interior A porta tá chamando E a poeira levantou Tudo querendo dançar O paredão tocando E nós voltando pra adorar Corra pra ser bom Tem que ser o interior A porta tá chamando E a poeira levantou As meninas tudo Tudo querendo dançar O paredão tocando E nós voltando pra adorar Eero, eero, eero O povo gosta do piseiro Eero, eero O povo gosta do piseiro Poeira levantando Respeito de manteiro Eero, eero, eero O povo gosta do piseiro Eero, eero O povo gosta do piseiro Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Poeira lá é rotando, seguro de manter Porra pra ser bom tem que ser no interior Poeira lá é rotando tudo, querendo dançar Vindo tudo doida, vai Porra pra ser bom tem que ser no interior A bota tá chamando e a poeira levantou O paredão tocando e não, ai menina Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Poeira lá é rotando, respeito de madeiro Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Poeira lá é rotando, respeito de madeiro Bola, balança, balança, balança Bola, balança, balança, balança Olha sair de um bar no chão, pra fazer o mozão No ombro do jumento, botando pro meu sedão No meio da viagem, o jumento me parou Colocou, o meu tinha querido fazer Olha foi grande a emoção Foi grande a emoção E eu tocando pão rosão Foi grande a emoção Foi grande a emoção Jumento fazendo amor e eu tocando Eita, mas não é tua poeira Saí de um bando santo pra tocar no pozão No meio do jumento rodando no meu sedão No meio da viagem o jumento me parou Enquanto o mais jumentinho querendo fazer De rock, 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 rock Olha, foi grande a emoção, foi grande a emoção De um mito paz e do amor, e eu tocando o pozão Foi grande a emoção, foi grande a emoção De um mito paz e do amor, e eu tocando o pozão Eita, porró de cabra macho Eita, porró de cabra macho É nome aí de FB FB Construções e Serviços O Chapadinha patrocinou Doce Baixão hoje O meu vizinho me dá A jumenta pra eu andar O meu vizinho me dá A jumenta pra eu andar Oh bicha boa, oh bicha boa, oh bicha boa Oh jumenta boa, oh bicha boa, oh bicha boa Eu vi de Urbano Santo, grudado na jumenta Passei enxafadinha, grudado na jumenta Estou aqui na cidade nova, grudado na jumenta Eu e a Jumenta, não tem pra ninguém Eu e a Jussu, anda mais que pop sem risco Bom bichá boa, bom bichá boa, bom bichá boa Posso me dar boa, bom bichá boa, bom bichá boa, bom bichá boa Meu parceiro Clébio e Santo Fulera, estou na área O meu vizinho me dá, a jumenta pra eu andar O meu vizinho me dá, a jumenta pra eu andar Oh bichá boa, oh bichá boa, oh bichá boa Oh jumenta boa, oh bichá boa, oh bichá boa, bom bichá boa Olha, eu ri, mansa, frutado na jumenta Vou parar em São Luís, frutado na jumenta Eu vou pra barreirinha, frutado na jumenta Eu e a jumenta, não tem pra ninguém Eu e a juju, anda mas que pop Oh, bicha boa, oh, bicha boa Oh, bicha boa, vem, vem, oh, bicha boa Oh, bicha boa, vai chorar, vai chorar E aí E aí E aí E aí